de Tiago de Melo, romance de Salatiel. Se foi triste, se não foi, se gostou de olhar o azul, se sofreu por desamor, se digeriu a contento, se procurou Deus, achou, não conta mais. Salatiel já é matéria sem ganga que se oferta horizontal aos olhares e aos pêsames. Chegou vizinhos, amigos de longa data, parentes trajando roupas de festa. E ao penetrarem na sala esquecem-se de si próprios ou porventura se encontram com maior exatidão. O rosto bêbado é sóbrio, o folgazão compungido. Os sempre austeros ensaiam gestos suaves e os tristes concentram sua tristeza. Mas Salatiel, defunto, adorna o meio da sala escura, sem se dar conta do gordo senhor de óculos que veio pedir perdão por malquerenças antigas. Do vulto esguio num canto a recordar o colóquio que teve com o morto um dia chuvoso na velha praça e desse encontro conserva a lembrança em forma de flor. De seu barbeiro, contrito, que lhe contempla o bigode e a barba espessa e recorda a cantiga ouvida na infância contando que o mato, a relva, são cabeleiras de morto. Pelas narinas do morto que já não sentem o aroma do café que corre à sala penetra o velado som dos faladores incautos cada qual lembra seus mortos todos bons, todos humildes. Depois cambiam de tema, falam de jogos, de guerras, cometam velhas intrigas, fazendo sempre um parênteses para louvar as virtudes de quem foi Salatiel, que já não é. Suas orelhas são búzios côncavos secos. Ah, Salatiel, se vistes a ternura de teu filho de todos, o mais rebelde, que regozijo seria, com quanto zelo ele muda as velas dos castiçais e espanta no gesto afago a mosca de tua boca. Mas Salatiel não vê. Como também não percebe as filhas arrematando com seus soluços ritmados o choro seco da mãe, que em seu respeito ao defunto repele os erros furtivos, o desamor não contado e o desapreço profundo de saber ser repartida, que lhe voltam à memória e se dissolvem no pranto e o purificam. Dois, o sepulcro. Na clareira de treva em que o tempo não conta e onde o brilho de luas afoga-se em argila, os vermes já circundam a carne recém-vinda. Abraçam-na com júbilo dos entes separados que afinal se reencontram. E este abraço revela um sutil parentesco. Não aquele que implica em um correr de hormônios certas cumplicidades pobres conquanto físicas e que o tempo desgasta e em lembranças converte. Outro, porém, mais fundo, que elimina a distância do que, por ser minguado, alonga-se no sonho ao exato minério feliz em seu contorno. E brandamente reúne a besta que se entrega a estas despromiscuos e que de amor constrói sandálias adequadas para a longa excursão numa aventura só de crescer e acabar e aguardar entre sombras que a mão cega no mundo vá recompondo as cinzas. E com um linguajar que só as coisas entendem, os vermes confabulam acerca do destino deste novo parente que aos poucos se devolve ao útero da terra. Três epílogos. O dono de tal carne, todavia, conhece a paz do canto que se evola de garganta demasiado tensa. Liberto dos enredos da memória, isento de esperança, ele palmilha os caminhos abstratos modulados em matéria de além, de sono puro. Salatiel, não sendo, desconhece a exata perfeição do que não é e se integra à paisagem absoluta onde nem sombra há das três colunas suportes do planalto que assegura o repouso dos deuses fatigados. Constante prolongar do dia sétimo. Outrora sonhador de galardões que passeou pelo bosque dos enigmas e se entregou a engenhos intrincados como o de mergulhar na própria luz e de lá regressar sujo de treva ou no chão mais rasteiro ou no chão mais rasteiro erguer montanhas exerce, então, mistério dos mais humildes. É substância de nuvem. Sem sabê-lo, azula a arquitetura e a arquitetura do vazio. A arquitetura do vazio.